Vieram me contar que te viram a chorar Beijando meu retrato e por meu nome a chamar Não sabem quanto mal que causaram em me contar Com certeza estão pensando que pretendo me vingar Se enganaram tanto, tanto, não é este o meu desejo Quisera enxugar o pranto e sufocá-la com um beijo Reviver o nosso amor, que o ciúme desfez Apertá-la em meus braços, ser feliz outra vez Se enganaram tanto, tanto, não é este o meu desejo Quisera enxugar o pranto e sufocá-la com um beijo Reviver o nosso amor, que o ciúme desfez Apertá-la em meus braços, ser feliz outra vez